Fala pessoal, Janilda aqui do canal BotBike, já tem um tempinho que eu não gravo aqui pra vocês Praçando pra trazer um pouquinho aí dessa nova tecnologia que a gente tá vendo muito aí nos novos quadros, nas novas bikes Que é a tecnologia Boost, muita gente fazendo confusão ainda Então segura aí um pouquinho que a gente vai falar as principais diferenças entre eixo Boost e eixo convencional Bem pessoal, ainda eu vejo muitíssimas pessoas utilizando aí bikes e quadros com eixos convencionais Até algumas delas comprando novas bikes e fazendo um pouquinho de confusão na hora de escolher essa tecnologia Que é tão importante, principalmente quando a gente deve observar a questão do aspecto de segurança da bike A rigidez da bike e isso sem dúvida, vou esclarecer aqui quais são as vantagens que o eixo Boost pode trazer Pra o dia a dia de quem é ciclista A performance, você vai ter uma performance ampliada, melhorada devido a alguns fatores, algumas circunstâncias também E tocando nesse assunto, a gente observa que infelizmente ainda algumas dessas pessoas na hora de compra Não dão preferência, ainda não dão a importância devida para o eixo Boost Lembrando pessoal, que o Boost ele pode vir também em blocagem ou naquele eixo com o diâmetro um pouco superior Mas com a seguinte observação Os eixos Boost, pra ficar bem claro aqui pra você Você vai ter ali na roda traseira principalmente Uma largura bem maior de 148 milímetros Diferentemente das anteriores que ficavam ali na faixa de 142 a 145 milímetros E com isso, alargando mais o chainstay Dando a possibilidade também de evitar ali o acúmulo de lama Fazendo que o excesso de lama possa vir a danificar o quadro ali juntamente próximo ao pneu Dando a possibilidade também de você ter pneus bem mais largos Como a gente vê aqui no ciclismo MTB atualmente Pneus aí 2.40, 2.35 Vemos isso de forma bem comum agora E é o eixo Boost que propicia que a gente utilize esses novos pneus Dando aí mais grip, dando maior tração em determinados momentos Que a gente tá pedalando aí nas trilhas Mas existem outras vantagens, sem dúvida Que o eixo Boost traz É a rigidez do quadro Ela deixa ali, essa tecnologia deixa o quadro no mínimo 15% mais rígido Fazendo com que a força que você aplique ali nos pedais Ela não seja desperdiçada Melhorando ainda e muito a eficiência Dando também mais segurança Porque essa rigidez também, ela passa pra roda Principalmente naqueles momentos quando você vai fazer trilhas muito técnicas Trilhas que incluem ali trechos de alta velocidade Você fica muito mais responsivo ali na bike Porque com o chainstay mais curto Você vai ter o seu peso melhor distribuído ali Pra você ter mais tração na bike, na trilha Então enfim, essa maior responsividade vai te dar uma melhor aceleração Vai fazer com que você acelere mais rápido Com certeza, esses são os principais benefícios aí Que você vai utilizar Passar a ter, utilizando o eixo Boost Diferentemente dos eixos convencionais Aquelas blocagens convencionais com aquela largura mínima Muitas pessoas, infelizmente, ainda fazem esse pouquinho de confusão Mas espero ter sido claro aí pra vocês Com certeza, pessoal A partir de agora, deem prioridade Não só ao quadro, mas também à suspensão Que ela venha com essa tecnologia Boost E com certeza vai agregar muito mais pro seu tipo de pedal Pra sua mecânica de pedalar Enfim, é uma tecnologia que chegou aí E veio pra ficar sem sombra de dúvidas É isso aí, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa o like aqui Não deixa de se inscrever também no nosso canal Tá bom? Espero vocês comentando aqui O que vocês acham dessa tecnologia Se realmente é importante Deixa seu comentário aqui Vai ser um prazer também a gente Trocar, bater um papo Nas outras redes sociais No Facebook, no Instagram É isso aí Espero estar vendo vocês nos próximos vídeos Valeu Um grande abraço Galera Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri